Salve galera, como é que vocês estão? Aqui é o Sensei. Galera, no vídeo de hoje eu vou fazer um vlog, vai ser um pouquinho diferente aqui do tradicional do meu canal, pra você que me conhece, prazer, eu sou o Sensei, eu posto dois vídeos por dia aqui de games, né, mas hoje eu vou fazer um vlog, acho bem interessante, eu não ligo muito pro cenário de fundo, é que a gente tem o nosso mente lá do Aline, né, nosso figurante pra tá ajudando aqui, porque tá calo pra caramba, e galera, eu achei um vídeo bem interessante, que o Dacioli deu uma entrevista em 2018, ele dá essa entrevista no Daniel Gentilo, então assim, não é questão de política, não é questão de política, não é questão de política, esse vídeo não tem relação política nem nada, independentemente, opa, mas sim a questão do que ele falou em 2018 sobre o coronavírus, seria ele ter previsto o coronavírus em 2018? Eu não sei, mas eu também acredito que o coronavírus, tanto quanto outros tipos de doenças aí, elas não surgiram assim do nada, e sim, eu sou muito pessimista nesse tipo de coisa, eu acredito que foi criado em meio que laboratório, alterado e espalhado pra alguém, e essa pessoa acabou contaminando as demais pessoas, ou foi espalhado no ar, ou alguma coisa assim do tipo, eu sou muito desse tipo de gente que acredita nessas teorias, eu acredito muito no controle de população, igual o Dacioli deu essa entrevista, então vamos avaliar o que ele falou naquela entrevista, se você não se relembra, você vai ver o que ele falou, e realmente faz muito sentido, então eu fiquei até abismado quando eu ouvi, eu falei, caramba, realmente faz sentido o que ele está dizendo. Só lembrando galera, pra mim saber que se você gostou desse tipo de conteúdo, eu preciso saber do seu comentário aqui embaixo, e se você puder deixar o like, se você se inscrever aqui no canal, tá bom? 10 mil inscritos, eu pintar o cabelo de branco, fazer o cosplay aqui do Kakashi, porque a galera me chama de Kakashi, então o único jeito de saber se você gostou desse tipo de vídeo, ou gosta desse tipo de vídeo, é se você se inscrever, deixar o like, e comentar aqui embaixo o que você achou, tá bom? Aí eu posso estar retornando aqui com esse tipo de quadro, se vocês acharem interessante, beleza? Então vamos lá, vamos abrir aqui o vídeo, vamos ver o que ele fala. Eu espero que esteja ocorrendo aqui um despertar, que todos possam pesquisar. Quando eu falo de uma morte de massa que está por vir, eu estou falando do final de um ciclo de 70. Estudem sobre os caixões da Fema. Observe isso que o Dacil está falando agora, caixões da Fema. Existe um cenário de morte de massa provocando pra qualquer momento. Seria o Dacil, um louco? Eu acho que não, hein? Em determinado momento eles matam, eles destroem, pra depois reconstruir, eles ficam controlando. Ou seria um profeta? Entrevista com o cabo Dacil, um ternoite, em 29 de 10 de 2018. Olha só o que está acontecendo. Nós chegamos agora a 8 bilhões de seres humanos espalhados em todo o mundo. Quem está por trás da ordem mundial? Eu falo, 13 famílias específicas. Você pega as principais. Rockefeller, Rockefeller, Morgan, Bush. Os Bushes estão? Sim, sim. Soros. Falam muito no Soros. Eles também. A Bush é a quinta família mais rica do mundo. Eles controlam. A economia mundial estagnou, parou. E aí como é que eles fazem? Eles precisam destruir e matar. Como é que eu vou construir novamente o SBT aqui? Eu preciso destruir o SBT aqui pra poder construir novamente. Assim é. E destruem. Isso não é agora. Se você parar pra analisar e estudar um pouquinho a história, isso são ciclos da humanidade. Em determinado momento eles matam, eles destroem, pra depois reconstruir. Eles ficam controlando. Eu espero que esteja ocorrendo aqui um despertar, que todos possam pesquisar. Quando eu falo de uma morte de massa que está por vir, eu estou falando do final de um ciclo de 70. Estudem sobre os caixões da FEMA. Observe isso que o senhor está falando agora. Caixões da FEMA. Existe um cenário de morte de massa provocando pra qualquer momento. Os caixões da FEMA é que já tem o governo americano, já encomendou muitos caixões, não é isso? Sim. E já está guardado num depósito, tipo uma área 51 que está guardando um monte de caixão. Está espalhado pelo mundo já. Está sendo espalhado pelo mundo. Você acha que vai ter um genocídio mundial? Existe uma guerra iminente pra acontecer. Para e observa o Estado do Ar, a Rússia, com a China, já estão juntas. Para e observa o Estado do Ar, a Rússia, com a China, já estão juntas. China, caralho. Bom, aí o vídeo acaba por aqui. Como vocês podem ver a entrevista do que ele fala, ele realmente ainda cita a China. E a China realmente desenvolveu ali o Corona. Não vou dizer que desenvolveu, mas foi onde pegou o primeiro caso e espalhou o restante da população, né? Então, eu sou aquele tipo de pessoa pessimista. E eu acredito que, de fato, alguém desenvolveu isso daí e saiu espalhando. E aí, o que vocês acharam, galera? Eu também acredito sobre esse assunto de controle da população, porque conforme vai passando os anos, mais e mais pessoas vão nascendo e ocupando mais o mundo. E se não tiver um certo controle de população, realmente acaba tendo mais pessoas do que emprego, mais pessoas do que moradia, mais pessoas do que qualquer outra coisa. E não vai ter tanta gente pra conseguir usufruir dos recursos que o mundo conseguiria manter uma determinada quantidade de pessoas. Vocês acham que também o Dazio Líder é realmente um louco? Ele realmente já tinha previsto isso daí, porque era algo que também acontece. Se vocês também acreditam sobre o controle da população. Eu achei bem interessante, por isso que eu resolvi compartilhar aqui com vocês. É um vídeo pouco diferente. Então, pra eu saber se você gostou desse tipo de vídeo aqui, é só se você realmente comentar aqui embaixo que eu vou saber. E se você puder deixar o like, claro, se você gostou. Eu vou entender que você gostou desse tipo de conteúdo e eu posso estar trazendo aqui novamente pro canal, tá bom? Então é isso aí, galera. Muito obrigado pela atenção e carinho de vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. E se cuidem. Tchau, tchau.